Estamos aqui dentro, quando a gente vai conversar com as pessoas, muitos não sabem nem que a universidade é gratuita, né? Coisa básica. Então, a gente precisa ficar atento a essas questões. E aí, é importante a gente voltar a nos articular para ir para a rua, para conseguir fazer essa resistência. Eu não sei se é porque eu sou de uma geração diferente, né? Eu não vivi a ditadura. Eu só estudei o que aconteceu durante esse período, mas eu estou muito incomodada com essa nossa falta de articulação para conseguir propor ações efetivas. E aí, eu queria que a gente refletisse acerca disso. Ações, né? Para que a gente consiga... Nós vamos precisar, mais do que nunca, da população ao nosso lado para defender as universidades. E isso só vai ser possível se a gente conseguir trocar ideia com essas pessoas, assim. É isso. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Matheus, sou da Faculdade de Educação também. Eu também queria agradecer a Biza. Gostei muito. Eu queria fazer duas perguntas, e não vão ser muito longas. Uma é sobre o fato de a gente estar vivendo, de fato, um neocolonialismo, que é a partir disso, que eu também entendo, assim. E aí, tem duas vertentes que eu queria entender a partir disso. Esse é o meu especial do Plínio, porque apontou para essas ideias, mas da mesa em geral, né? Primeiro, uma ideia de que a gente vai viver uma relação, tende a viver uma relação subordinada, profunda, aos Estados Unidos. A gente tem um descrédito com o Mercosul, em véspera de assinar o acordo com a União Europeia, uma lástima. E a gente tem, nos Estados Unidos, um exemplo que eu queria ouvir a partir da fala do Plínio, que é, a cada destempero do Trump, você tem mais filiados à corrente dos Sanders. Então, você tem nos Estados Unidos, de fato, a apresentação de um antissistemismo, ou de uma ideia antissistêmica a partir da esquerda. Eu acho muito interessante a ideia que tem sido construída do socialismo democrático. Esse termo, vamos dizer, que não é a mesma coisa de social-democracia. Então, é um debate para o século XXI, de pensar coisas novas. A gente está aqui na Faculdade de Economia, citar o jornal de Paulo, eu gosto muito de ler ele, e ele falou que os dois maiores subprodutos do socialismo foram o stalinismo e a social-democracia, duramente contra. Uma ideia de apresentar um projeto real de rupturas profundas, mas altamente comprometido com a ideia de democracia. Foi uma grande lacuna do século XX. Bom, então, eu vi que você pensa um diálogo entre os movimentos brasileiros e os movimentos estadunidenses, a gente estando, inclusive, vinculado de forma neocolonial, possivelmente. Em relação ao neocolonialismo, tem pensadores que trabalham com a teoria decolonial, que eu gosto muito de alguns, que tentam fazer uma relação com a teoria crítica materialista histórica, por exemplo. Eu gosto do Degardo Lander, o Michel Ovi, recentemente, tem apontado para diálogos entre isso. E aí, pensando na ideia do Benjamin, que tem a ver com a ideia da abertura do tempo, de fato, a gente está se abrindo. Recentemente, eu ouvi o Safato falar isso, gostei muito, que é a ideia de que o tempo se abriu de tal forma, na crise, que parece que a ditadura foi ontem e parece que a escravidão foi anteontem. Eu leio Joaquim Nabuco, parece que ele está conversando com a gente, propondo o porquê da abolição ser importante para a república. Então, como é que essa abertura também indica um novo modo de poder que envolva tanto uma estrutura do capitalismo nova, que envolve capital financeiro e tudo mais, mas uma abertura para as estruturas coloniais clássicas até, que envolvem escravidão, abertamente, explícita, medita, e envolvem o neocolonialismo como modelo. É mais ou menos isso. Boa tarde a todos. Meu nome é Ari. Eu formei aqui nessa faculdade no início da década de 70. e eu não teria muito, depois de tantas falas tão importantes, tão significativas, e eu teria muito pouca coisa a dizer. Eu acho que a mesma, a presença, na fala, tanto do Plínio, que eu conheço muito, o Plínio, que eu conheço, fiquei conhecendo o Plínio do Conselho Regional de Economia, quando foi ocorrendo, dia 13 de agosto, presente, no passado, agora, ele foi vai se pôr do dia do economista, dia 13 de agosto. Concordo? E ele foi apresentado, estava no auditório, do Conselho, e escutei um pouco da fala do Bruno, ele falou um colega economista aqui da faculdade, e depois o Bruno foi falar, e eu não pude o Bruno ficar até o final da sua fala. Ele se identificou como bacharel em Economia, aqui na faculdade, e como cientista político. Eu não vou entrar no mérito da questão das colocações do meu colega, primeiro, antieconomista, e agora cientista político. Eu teria vários sinões a fazer, não sou um dono da verdade, mas eu teria vários, mas eu vou, vamos dizer assim, não tocar nisso. Eu queria, primeiramente, fazer um problema ao meu empresário, que já nos conversamos há alguns anos, há alguns anos, com o telefone, em Campinas, aqui no horizonte, e alguns, os dois, o treinamento, ele até trouxe um para, que ele faz essa reunião dedicatória, com muita atenção, delicadeza, e agradeço o público aqui, a você, por isso, e seu pai, e o senhor, e o senhor, eu queria perguntar para você, o filho, a questão do neoliberalismo. O neoliberalismo, a minha concepção, meu entendimento, é um projeto doutrinário, um pensamento, uma doutrina do capital fascista. ela é fascista, no sentido, econômico, político, e social. E ela, ela foi uma alternativa, entre aspas, uma possibilidade do capital, a nível internacional, internacional. E aí, nós podemos ir até na década de 70, quando houve a crise do petróleo. Não vamos ver se é tanto, mas, ela começa, se estabelece mais, e não poderia ser necessita, se achar relevante, ela se estabelece mais, a partir do início da década de 70, e vai se aprofundando ali, aí temos, temos o consenso lógico, temos aquela figura, uma garota, que é o reino, e outras coisas do mundo. Então, há um avanço, da direita, da extrema direita, no mundo, através do pensamento, da doutrina, fascista, ou neofascista, que representa o neoliberalismo. Bom, o que esse neoliberalismo traz, de consequências, não só nevastas, não só turbulentes sanguinárias, completamente desumanas, se é que, a gente poderia falar que o capitalismo foi algum dia humano, como estava em uma palestra, em que o colega, direto de estudante do curso secundário, de mérito, no professor do alto, disse, que, indignado, com a pobreza e a miséria do barco de edição, e falou na minha frente, quando eu decidi, a palavra para ele, e, ao seguinte, eu falei, colega, como você está o nome, você está literalmente ganado, o capitalismo nunca se preocupou com qualquer tipo de ser humano, ou leal com os seus animais. O capitalismo é seminário, o capitalismo é cruel, isso está na sua gênese, com a sua origem. Bom, então, eu queria, eu fiz uma anotação aqui, vou tentar entender, é o seguinte, o neoliberalismo, o pensamento e doutrina fascista, representa, não só no Brasil, como em praticamente todo o mundo, o avanço das forças conservadoras e nacionais. Ela, ela pode representar não só um projeto do capital na sua sanha de acumulação, como também na sua sanha de reprodução e de acumular, e de lucro. então, como que você encara, dentro da divisão internacional do trabalho e da produção, onde a economia brasileira se insere, já foi dito aqui, se insere de uma forma, cada país se insere de uma forma peculiar diante de toda, de todo, de todo o sistema capitalista mundial. então, eu queria que você, eu queria, pudesse, se tiver tempo, condições, diante de uma plateia, o tempo já se vai, já se vai, né, então, poderia nos dizer algumas considerações, algumas reflexões a respeito da questão do neoliberalismo e é isso que eu queria falar, a minha querida colega e diva, os que me perceberam, eu quero compartilhar e eu quero dizer para você, minha querida companheira, eu como estudante dessa faculdade, no início da década de 70, eu só, só para homenagem à diva e a minha companheira de muitas divas que eu tanto prezo, tantos companheiros aqui, ou diva, eu era um jovem de 20 e pouco anos, eu tinha 20 anos, na faculdade, na rua, eu tive um antemônio, eu tive um colega, na minha sala de economista, de economia, não tinha um negro, nas horas vagas, nas horas no intervalo, eu tinha um colega que formava, estudava administração, que era negro, meus colegas não viviam abaixo de uma repressão e de uma ditadura ensangrenta, não sei se lembra, esse colega, negro, preto, como que ele, ele ficava sozinho lá na parte que todo mundo ficava e eu chegava perto dele e tentava conversar, estabelecer um diálogo com ele. Ninguém, ninguém, posso dizer isso, digo, digo para você, olhando para você, ninguém, nenhum dos colegas meus, inclusive de esquerda, chegavam perto desse colega que está estudando administração de empresa. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ele, não, só digo, em absoluto, mas digo, eu quero dizer profundamente, eu sinto que desde dessa época na faculdade de economia, onde lá estavam filhos de banqueiros, lá estavam filhos de grandes comerciantes, de grandes latifundiares e até a semelha, como eu, filho de bancário. Então, eu digo, a questão racial, eu contei muito bem aqui, como eu sou, a estruturão, ela, essa luta é cruel, e eu digo para você, ela é, é tão cruel, tão cruel, com a raça, a cor da pele, a opção sexual, a opção ideológica, que agora é casa aos comunistas, está aí, aos vermelhos, é esquerdopata, é petralha, isso está, está claro, está evidente aonde se chegou. Então, eu vou encerrar aqui com isso, hoje, e que eu posso dizer o seguinte, no curso, no curso dele, qual é esse novo? Central, nos outros, olha, a quantidade de negros, pretos, no ensino médio, no colégio estadual, que era considerado um colégio de ponta, diva, não tinha, nada de negros, isso, antes, vai sim, professor, professor. Tá bom? Então, eu encerro aqui, eu agradeço a paciência da mesa, agradeço ao meu colega Bruno, né, eu não vou fazer nenhuma consideração a você, e agradeço ao Plínio, que se ele puder esclarecer, nós podemos dialogar fraternamente, democraticamente, e seria muito bom procurar caminhos, né, que possam nos tirar nesse momento histórico de cruzidade que é entre o socialismo e a barbárie. Obrigado. Obrigado. Vou passar, então, agora, para o professor Dilene. Oi, pessoal, eu ia colocar uma porção de questões, mas acho que nessas alturas não dá mais. Só uma questão importante, que é a discussão das lutas identitárias com a, introduzir, né, a questão das lutas identitárias com a luta de classes. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que, no caso, nós do pessoal temos, que é, o pessoal, ele tem a cara das lutas identitárias, lá dentro, né, nós temos todo um referencial nisso, mas existe uma dificuldade muito grande de transformar, né, essas lutas junto com as lutas contra o sistema, tanto que há essa questão que o Pinho falou, que não, que acaba não conseguindo fazer um projeto que efetivamente possa se apresentar, né, como um projeto de transformação, um projeto à esquerda. eu acho que essa é uma discussão importante que se a mesa pudesse fazer essa discussão de forma mais respeitada, isso aqui é legal. Obrigada. Bom, dá-me adiantar da hora, aí então eu vou passar para a mesa para fazer as ponderações, as questões, mas também as considerações finais já. Pode ser? O problema de identidade versus classes é uma briga encruzilhada, nenhuma das duas pautas é renunciável, mas o mapa é um falso dilema total, mas o mapa dos debates políticos americanos nos últimos 40 anos sinalizam que a direita e os republicanos aprenderam a encantoar os democratas numa armadilha, em donos disso, que instrumentalizam de maneira tática, para você entrar no mérito, de maneira instrumental, instrumentalizam de maneira estratégica o carimbo sobre os democratas do interesse particular e eles trouxeram, sobretudo a partir do Reagan, um pouco já com o Nixon, mas a partir do Reagan de maneira muito nítida, eles começaram a conseguir fazer uma parte grande de eleitorado que era democrata, de base sindical, operário, etc., passar a votar neoliberal a partir de um enquadramento retórico malicioso que apresenta os democratas como particularísticos, desinteressados e, enfim, desprovidos de conexão com a realidade profunda daquele operário, eventualmente, homem, branco, careta, conservador, que está ali. E isso é uma armadilha tática política eleitoral da qual os democratas estão tentando se desvencilhar a quarentância e não saíram ainda. Então, tem um problema para além, a gente pode teorizar longamente a respeito de como as coisas estão, no fundo, interconectadas, mas tem um repertório retórico que os republicanos desenvolveram, cristalizou muito nitidamente na boca do Reagan, virou know-how exportável, se reproduz muito nitidamente em certos nichos de justiça inteleitoral no Brasil e a gente tem que pensar como se desvencilha disso, que não é trivial. Tem um plano que é um debate puramente acadêmico, para nós, a respeito das relações entre essas coisas, e isso pode ir super longe, é cheio de matizes interessantes e ele é importante sociologicamente em seus próprios termos e méritos. Agora, outra coisa é a armadilha retórica estrategicamente orientada que tem conseguido, bem ou mal, botar a esquerda, digamos assim, chamar os partidos democratas americanos de esquerda, mas enfim, botar esse pessoal na defensiva, mesmo quando governam, eles estão sempre na defensiva, como se justificando, como pedindo desculpas, etc. E parte da coisa, eu acho que cabe o enquadramento, isso se conecta com a caracterização do neoliberalismo como fascista, eu gosto disso, porque eu acho que sim, frequentemente na grande mídia aparece as pessoas explorando o paradoxo de alguém que é liberal na economia, mas conservador nos costumes, conversa fiada, liberal no gabinú, eu costumo brincar, se liberal sou eu, esses caras, profetas do mercado, etc., são autoritários de cabo a rabo, são simplesmente, conservadores nos costumes, estão alinhados com o Estado, mas são conservadores, ponto, alinhados com o poder econômico, que querem que o Estado pare de encher o saco e surfam numa retórica, num proselitismo da liberdade, eu acho que explorando certa hesitação identitária de certo centro-esquerda democrática a respeito da relação com a liberdade. Eles pregam na testa de gente que está falando de política social, de equalização das condições da maneira mais moderada que você quiser imaginar, o carimbo de autoritário comunista de uma maneira que, no caso americano, claramente deixa o Partido Democrata na defensiva retórica. E é algo que, sim, do ponto de vista de mapa eleitoral, não de boa sociologia, mas de retórico eleitoral, de debate eleitoral, sim, é o know-how exportado. E essa coisa está montada desse jeito e a gente não sabe operar. Eu acho que, sim, a gente tem coisas... Qualquer pessoa, qualquer um de nós, legitimamente, vai ter sua própria estratégia. Eu sou muito cético, cumprir a respeito de a gente chegar com um programa propriamente socialista, chegar para o público e falar agora nós vamos fazer uma ruptura. Tem um problema com isso. Isso não ganha eleição. Isso, eventualmente, até porque, por causa dos IES embutidos no sistema. A gente pode resolver, não vale a pena disputar a eleição para ganhar, então. isso é uma opção legítima. Outra coisa, na hora que você vai jogar e tentar ganhar. Aí eu brincava quando o Lula ganhou mesmo, eu já tinha alguns amigos, mas um aluno que eu brinco que era o cara mais comunista que eu conheci na vida, brincava com ele muito, porque o Jorge Roque, um cara muito querido, brilhante, um belo quadro, ele era do PCB Niemeyer. Ele renegava aquela turma toda. na hora H ele não era PT nem nada e na hora H em 2002 no entusiasmo ele põe o Lula. Eu falei, Jorge, cuidado, a pior coisa que pode acontecer para a revolução é o Lula ganhar essa eleição. Porque, assim, você dá uma pátina de legitimada, se o Lula não for qualquer, se ele não for um desastre, ele dá uma legitimação ao sistema vigente que, de outra maneira, produz uma estabilização potencial, de outra maneira não queria. Isso se produziu, isso não quer dizer que os adversários, de outra maneira, não se organizam para dar o troco. Agora, o fato que os adversários se organizam para dar o troco sugere que o que se põe na mesa ou não, mesmo nas condições limitadas dessa disputa, não é irrelevante. Então, todos nós temos direito às opções de estratégia, que eu vou alterar, mas eu creio que a escolha é dilemática e de largo alcance. O que eu consigo sinalizar para os próximos quatro anos? Ok, eu só consigo dizer até aqui. Bom, aí eu boto cada um de nós para ter uma escolha. Vale a pena sinalizar com isso para esses próximos quatro anos? Eu vou tirar isso da mesa e apostar em alguma coisa daqui a 50. E aí, claro, com todas as incertezas desenvolvidas. eu acho que esse dilema, o que eu... Lá em 89, eu lembro de uma vez só para uma última historinha também, para tentar sintetizar tudo. Se não me percam, eu que falo horas. Lá em 89, eu lembro do Werneck, numa sala de aula do Rio Perdi, o Werneck viano, falando, eu estava na sala, era um deles, tinha mais uma turma de gente que hoje está mais ou menos visível, Jairo Nicolau, o Fabiano Santos, o Leandro Piquet, da USP, o Alberto Almeida, que hoje é consultor, todo mundo assim, mais ou menos, figurinha carimbada de internet hoje. Estava na sala de aula ali, de estudantes da minha turma. E o Werneck peitando a gente, interpelando. Vocês acham lindo isso aí, dizer que o PT é social-democrata? Vocês ficam aí enchendo a boca, se dizendo social-democrata e votando o PT. O Werneck, cara do Partido mais ligado ao MDB àquela altura e peitando, provocando a gente. Vai dizer isso para a feirinha que apoia a Erundino que quer fazer o céu na terra. Ali tem social-democracia e coisa nenhuma. Ali o que tem é refundação fundamentalista, não é fundamentalista, é milenarista. É o céu na terra. É a velha crítica do Partidão ao espontaneísmo, o intuitivismo petista. Esses caras não têm diagnóstico, eles só têm apetite. E vocês ficam aí estudantes, intelectuaizinhos, fantasiando o que vai ver social-democracia. Eu lembro, eu tinha 23 anos, olhando para aquilo que o Certo que eu ia ter que se dar, quem sou eu para peitar? Mas, por outro lado, filho do meu pai, eu ouvia meu pai falando o tempo todo e trocando essa ideia com ele. Olha, o PT vira social-democrata, queiram os petistas ou não. Por quê? Porque ele está sentado em cima de uma base sindical e está tentando ganhar a eleição. Ele vai ser empurrado nessa eleição. E ele tem o lastro que Montoro estava vendo, o PSDB não tinha. Então, o PSDB ia ser expulso da posição de social-democrata que ele queria ter e o PT seria empurrado para a posição de social-democrata que ele não queria ter. Por quê? Porque tem estrutura dessa coisa. E isso põe também os limites para essas estratégias. Em boa medida, eles escapam aos objetivos conscientes das pessoas que estão no campo. Mas essa estrutura desse jogo, que é enviesada por classe, que limita mesmo o alcance democrático dessa coisa, mantém a simetria, baliza, não obstante, um jogo em que ganhos e perdas relativos se materializam. me lembra um pouco essa disputa. Enfim, se não, eu vou ficar abrindo o fã, porque eu não saio mais aqui. A gente está ligando um assunto no outro. Já dei o meu recado, fiz o meu ponto, compartilhando aqui de coração aberto a impressão intuitiva. Obrigada. Bom, rapidinho. Primeiro, Carol, eu tenho pleno acordo, eu acho que é importante ter ações efetivas. Por exemplo, reuniões periódicas das três instâncias, das três categorias, professor, estudante, ter advogado de plantão, enfim, eu sou plenamente favorável a que se comece a fazer todas essas ações efetivas que a Carol do Afronte recomenda. Matheus. Eu quero falar duas coisas, porque são tudo complicadermo, mas diz que a conversa boa nunca termina, ela só começa. Então, a nossa é boa, certamente, porque não vai terminar. Bom, pelo menos nesse aspecto. O que é o capitalismo estrutural? O que é o capitalismo contemporâneo? Eu vou chamar esse capitalismo, chamando o Istvan Meseros, de o capitalismo da crise estrutural do capital. Ou seja, esse é um determinado capitalismo. É um capitalismo que está, que não consegue mais resolver as suas contradições sem agravá-las logo em seguida. O Meseros tem uma metáfora que eu acho que é boa para sintetizar o que ele pensa. Este é um capitalismo que tampa um buraco cavando um buraco maior ainda. Ou seja, este é um capitalismo que marcha para a barbárie, para o abismo. Não é que ele vai acabar, ele vai acabar com o mundo, mas ele não vai se auto acabar. Isso a gente aprende com Marx. Ou seja, se isto for verdade, nós temos que levar isto a sério. Porque aí, se isto for correto, então nós temos ou uma política de administrar barbárie, que pela esquerda eu chamo de melhorismo, que é na verdade o menos pior, ou uma política de enfrentar o capitalismo. Mas nós temos que ter um lastro na realidade, não é o que eu acho, é o que está ali, concreto. Então, essa é a primeira questão. Qual é a cara da barbárie na periferia latino-americana? É o que eu chamo de reversão neocolonial. Tanto faz o nome. É o reino dos negócios. Tudo subordinado aos negócios. E, portanto, o rebaixamento progressivo do patamar mínimo de civilização que nós conseguimos, que o povo brasileiro, a duras penas, conseguiu conquistar. Então, esse aqui é o movimento. e como é a... ... ...